O ministro de Minas e Energia foi convidado pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados para falar sobre Petrobras e o preço dos combustíveis. Adolfo Saxida explicou os motivos para a troca na presidência da estatal. Tão logo eu assumi como ministro, eu achei por bem promover uma troca na empresa, porque acredito que é o momento de aumentar a competição. Não há como ajudar o consumidor brasileiro com a estrutura atual, que a empresa tem um enorme poder de mercado de um lado e do outro ela, ora é estatal, ora é privada. Então, de posse dessas informações e com o apoio do presidente Jair Bolsonaro, eu achei que era o momento de preparar a Petrobras para um cenário de mais competição. Num cenário de mais competição, eu acho adequado a troca do presidente, e é por isso que eu indiquei o doutor Caio Paz de Andrade, que é uma pessoa com experiência em setores muito competitivos, para levar para a Petrobras essa experiência importante de competição. Outro Caio Paz.